Deixa só fazer aqui uma imagem para acabar aqui o vídeo bem. Uma imagem bem fixa. Espera, espera, espera. Vamos lá. Acabar ali com a minha imagem bem fixa. E já não estou onde eu. É que maus, mas são mesmo maus. Agora é outro. Sejaim, sejaim, sejaim. Antes era eu que estava sentindo assim. É bom. Vamos acabar assim então. É o que fechamos lá então.